Olá minha gente, hoje eu vou fazer o sorvete mais fácil que vocês já viram, só dois ingredientes, morango congelado e uma banana, só isso, zero açúcar, zero lactose, a gente vai agora bater a banana e o morango, vou bater aos poucos aqui Pronto minha gente, nosso sorvete está pronto, muito fácil de fazer, aí nessa vasilhinha aqui eu vou levar no congelador até ficar durinho, depois é só saborear Deixa na geladeira o congelador tampado, umas duas horas ou mais, até ficar bem durinho, aí pode saborear seu sorvete, daqui a pouco mostra o resultado Aí minha gente, nosso sorvete já está pronto, está bem consistente, agora vou colocar aqui um pouquinho Bem refrescante e sem açúcar, muito saudável E sem lactose Se vocês gostaram dos meus vídeos, deixem o like, se inscrevam no meu canal, valeu, obrigada, tchau